Duas são as partes de um todo Duas são as partes, uma vida, uma morte Satisfrita nem o conforto Confortar, tem somente a metade Velhos, tempos em dor Só trechos de imaginação Mas sente loucura Mas tudo melhor Ao menos era coisa pura Velhos, tempos em dor Só trechos de imaginação Ele que a firmeza de fato Pode ser movimentada no soco Fima que será divertido Dividir até certo ponto Então sempre a metade Só trechos de imaginação Nascente loucura, mas tudo melhor Ao menos era coisa pura Vários tempos sem dor Só trechos de imaginação Duas são as partes, um todo Duas partes, uma vida, uma morte Satisfeita nem o conforto Confortável tem somente a metade